Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é o Leandro Tambeli, me direcionando para onde? Para a Casa Nissei, a loja referência no Paraguai dos melhores eletrônicos. Fazer a compra agora é do outro estudante, do Davi. Um abraço para a mãe do Davi e um abração aí amigo. Um beijo para a mãe do Davi e um abraço para o Davi. Estamos na Casa Nissei, a nossa loja oficial de eletrônico. E a Nissei está fervendo, mandei um caminhão de gente. Olha aí, eu vou mostrar onde fica a Nissei antes de entrar. Vocês vão vindo, Shopping Paris está bem aqui, vai vindo subindo e vai encontrar a loja Nissei. Agora vamos entrar na Nissei, que eu quero mostrar para vocês os preços dos eletrodomésticos. Davi, estou aqui camarada, fazendo a busca aí das coisas na casa do Davi. Olha, televisão, 610 dólares. Aqui tudo é em dólar, viu gente? Aqui pôr o dólar. Os fones de ouvido. Mãe do Davi. 99 dólares. Esse fone aqui. Essa daqui, ó. Olha, Davi, que lindo. Achei o frigobar, Davi, olha o frigobar. Mas esse é muito pequeno, Davi, ó. Mas, ó, está um preço ótimo. 144 dólares e 75 centavos. Olha esse branco. Que gracinho. 114 dólares. Olha esse grandão aqui, ó. 185 dólares. Tá no grudão, não? Esse é muito seguro. Tá, ó. 185 dólares. Luporoto. Ó, a dona Apanha, mostra aí para a nossa cara da empresa Luporoto de gastronomia da UCP, ó. E nas faculdades todas do Paraguai. Luporoto vai chegar bombando em todas as universidades, fazendo refeições balanceadas. E olha a bica Luporoto. Não perdi, pessoal. Repara, o seu congelador, ó. 355 dólares. A gente arrasa, ó. Luporoto. Máquina de morrer. Carne. 449 dólares. E vamos zoando. Olha essa máquina de lavar louça. Top, 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 top. Ó, o pessoal vai me pedir as coisas para mobiliar os imóveis. Até as casas, tem umas casas de alto padrão que estão me pedindo, a gente faz. Compratou, gente, o pai, ó. 500 dólares. Essa aqui, ó. Essa máquina de lavar. Essa adega, muito top. 175 dólares. Mas tem que vir, ó. Cabe 12 botilhas. Temperatura de 12 a 18 graus. Tá top, não tá não? 12 botilhas, 12 garrafas. Porno de budi. 349 dólares. Tá top, não tá não? Olha. Aqui também é famosa por ser a maior e melhor louça. A referência de lentes para suas câmeras. Vocês que têm câmeras, saibam que as lentes e as câmeras fotográficas melhores se encontram na casa de sempre. Olha quem tá aqui, ó. Vamos pro Garty. Vamos aí dar uma olhadinha aqui no stand da Samsung. Pra ver o que é que teve o lançamento aqui, ó. Galax Watch 5. 125 dólares. Esse Watch tá 125 dólares.